Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo. Vocês devem estar se perguntando, porra, o Gaudino todo dia tá com um vídeo diferente, mas tá com a mesma roupa, né? É porque eu tô gravando, gente, num dia só, vários vídeos pra poder colocar um a cada dia pra vocês. Não se preocupem comigo não. A minha roupa não importa, nem eu que importa. Pode botar um negócio aí na frente, um emoji aí, porque eu tô aqui só pra poder passar informação pra vocês. O importante de tudo isso aqui são as informações que eu estou passando pra você, beleza? Então vamos lá. Moedinha de hoje que a gente vai falar é essa moeda que tá na tela, linda, né? É a última moeda comemorativa lançada aí pelo Banco Central. É a moeda dos 25 anos. Moeda comemorativa aos 25 anos do Plano Real, onde tem aí, e é mais conhecida pela moeda do Beija-Flor. É bonitinha. E eu tô tirando aqui a informação, olha de onde, ó. Livro de moedas. Esse livro de moedas aqui, ó, de 2021, tá certo? Livro de moedas atualizado. É isso mesmo. Livro de moedas 2021, onde a gente já falou sobre bandeira, já falamos sobre DH, já falamos aqui do BC 40 anos, BC 50 anos, já falamos do Juscelino Kubitschek, e agora vamos falar como é que tá o preço atualizado da moedinha do Beija-Flor, que foi lançada em 2019 e que tem apenas a quantia de 25 milhões. É muita moeda ainda, viu, gente? 25 milhões, pessoal. É muita moeda. Mas eu tô até estranhando porque a moeda tem 25 milhões, é de 2019, e tão pagando um bom valor por ela, viu, pessoal? Incrível! Incrível! Esse mercado do mundo dos colecionadores é muito louco. É muito louco. Eu vou mostrar o porquê. A moeda tá aí na tela, né, o que a gente vai falar hoje. E agora, aqui embaixo, direto e reto, tá aparecendo aí pra vocês o valor da moeda que tá aqui em catálogo. Tá certo? Aqui no catálogo, essa moeda flor de cunho tirada do sachê. Sempre eu falo. Olha aqui ela. Pera aí, ó. Eita! Vamos pegar aqui. Tá aqui, eu tenho um sachê dessa. Essa daí eu tenho. Olha aqui, ó. A moedinha tirada do sachê. Tá vendo o sachêzinho aqui? Tá cheio de beija-flor aqui dentro. Dois pra voar. Eu tenho dois sachê desse. Ainda bem que eu comprei dois sachêzinhos pra guardar. São 50 moedas que vêm no sachê. O sachê é do banco, tá vendo, gente? Ó. Sachêzinho do banco aí. Lindo esse sachê. Mas tá dizendo que as moedas flor de cunho dessas aqui, isso aqui é moeda flor de cunho. Quando eu vou abrir o sachê, eu boto a luvinha, pego, boto no envelopinho e assim vai. Essas moedas aqui estão valendo, conforme tá dizendo aqui embaixo, deixa eu guardar meu sachê aqui. Conforme tá dizendo aqui embaixo, tá dizendo o quê? R$7,00 cada uma. Ou seja, aquele sachê com 50 moedas de R$1,00 já tá valendo R$350,00. Olha aí! Eu paguei só R$50,00 na época. Ótimo investimento, hein? 2019, aí passou 2020, 2021, já tamo quase ali, quase 2022. Três anos depois, ficou sete vezes mais caro. Caramba, que evolução, hein? Caramba. Tá bom. Tá dizendo, né? Tá feito então. Tá dito. R$7,00 cada moeda do beija-flor flor de cunho. Pim, 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 pim. Aí o pessoal vai perguntar agora. Galdino, eu tenho aqui um montão de beija-flor que eu peguei no troco. Tá toda amassada, toda arranhada, tem umas que tão suja. O catálogo tá dizendo que não tem preço não, é? Tá vendo aqui? Aqui no catálogo tá assim. MBC, tracinho. Soberba, tracinho. E aí depois, flor de cunho. Tracinho não. Aí flor de cunho, sete reais. Aí, Galdino, não tem preço não pra MBC? Essas aí que eu peguei no troco? Ó, vou te falar uma coisa, tá? É uma moeda de 25 milhões de unidades cunhada. A tiragem dela é de 25 milhões. E é uma moeda muito recente. Ou seja, todo mundo ainda consegue pegar no troco. Então, se eu consigo pegar no troco, por que eu iria comprar essa moeda? Então, somente está marcando aqui no catálogo que tem valor para moedas flor de cunho. Essas que estão dentro do sachê, que já não são tão fáceis de você encontrar. Nem eu. Não tem mais sachê pra vender. Não tem mais sachê lá no Banco Central pra você pegar. Não tem mais um banco pra você ir buscar. Entendeu? Então, as moedas que estão circulando aí são todas MBC. E aí, MBC vale um real. Então, você está guardando. Se você estiver guardando e quiser esperar uns 5, 10 anos aí, vamos lá. Tira por um exemplo, aquele exemplo que a gente deu no vídeo anterior da moeda do JK, eu acho, né? Que já se passaram 20 anos. E a moeda do Juscelino Kubitschek. Isso mesmo, muito bem. Já se passaram 20 anos e a moeda da MBC vale 3 reais. Aí, será que vai valer a pena você guardar por tanto tempo as moedas circuladas? Eu não guardo. Eu logo gasto, compro picolé, dou pro pessoal no sinal. Mas as moedinhas que são flor de cunho do sachê, sempre que eu tenho uma oportunidade, aí sim eu tento guardar. Essa é a minha dica pra você. Você faz o que quiser das suas moedinhas. Beleza? Agora, faz um favor pra mim, você então, deixa seu comentário aqui. Comenta se você tem um bocado de beija-flor aí, não tem? Cuidado com o Ibama, viu? O Ibama bater aí com você com esse monte de beija-flor aí vai dar merda. Mas deixa seu comentário. Eu tô brincando. Deixa seu comentário. Me diz se você tem, quantas você tem. Se as suas são MBC, se você achou no troco, ou se você tem o sachêzinho fechado, ou se você tem elas flor de cunho. Comenta aí, tá? Não deixa de comentar, não. Então, eu vou organizar aqui agora, pro vídeo de amanhã, eu vou escolher aqui a moeda do vídeo de amanhã. A moeda do vídeo de amanhã vai ser uma moeda comum, tá? Mas é uma moeda muito desejada aí pelo pessoal. Vocês sabem que existem as moedas de um real de material alpaca, né? Que é as moedas de 1998 e 1999. Então, no vídeo de amanhã, eu vou falar pra vocês sobre essas moedas que são muito valiosas. Essas moedas de um real de 1998 e 1999, tá certo? Então, se você não quer perder o vídeo de amanhã, aproveita agora aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? O sininho é o sininho de notificações. Você ativando ele, o YouTube vai avisar você quando sair vídeo novo. Ativa o sininho e não esquece de deixar o like, não, o like. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, tá? Ali embaixo tem assim, gostei. Deixa o gostei lá se você tiver gostado. Se você não tiver gostado, você deixa o não gostei, tá bom? Não esquece, like, gostei e deixa o comentário pra saber se você tem as moedas aí do beija-flor, coitado. Quanto beija-flor perdido, hein? Valeu, galera! Grande abraço, até amanhã. Tchau! Tchau, tchau!